o pessoal boa noite a todos vocês com esse vídeo aí com a voz de maiús pernambucano e tecido rosena aqui famoso tembrito a gente agora vai comentar aqui um pouco desse vídeo aqui esse homem aí pessoal que vocês estão vendo com duas macaxeiras maior do que ele representa seu aluízo ferreira de canapê ele mesmo fala que ele foi o homem mais corno da região e ele é um homem alegre e animado igual vocês estão percebendo aí ó chega canta e ele acha bonito o pessoal chamar a atenção do pessoal que passa na feira aí ó um olha a moça aí olhando ó chega faz cara feia é desse jeito seu aluízo forte abraço e muito obrigado e da minha voz eu passo para a voz de tecido tembrito boa noite sim boa noite maílson boa noite seu aluízo seu aluízo aqui a gente está aqui conversando com o senhor através do senhor vendo a sua imagem aí eu quero deixar aqui o meu forte abraço para o senhor e dizer que fico bem satisfeito com a brincadeira que o senhor brinca aí no canapê é uma pessoa muito boa merece nosso respeito todo o nosso respeito tudo isso a gente aqui está brincando e eu mando um forte abraço para o senhor e qualquer uma hora eu estou em canapê mais maílson gravando um vídeo e conhecendo o senhor pessoalmente e aquele abraço é seu aluízo brincou brincou que soltou a macaxeira seu aluízo tem gente né seu aluízo ferreira um forte abraço um homem sorridente e alegre dizer que é o mais corno da região e é só controlar igual diabetes que aí não morre né é só controlar tchau tchau fica todos com deus aqui esse vídeo está sendo narrado pelo Marilson Pernambucano e tecido Rosena aqui diretamente de Itaíba Pernambuco para toda a região tchau tchau pessoal comenta e se inscreve no canal e dá a força aí dá o like pessoal